...fevereiro e serão quatro anos de muito trabalho na cidade de Caxias e no Brasil também. Porque nós estamos ao lado de um prefeito competente, que durante os últimos quatro anos, nos últimos anos do seu mandato, trouxe benefício para a saúde, benefício para a educação e infraestrutura, porque colocou o bloquete ali na frente da escola e eu fico muito feliz de estar junto com vocês, trazendo benefício para a criançada, nesse fim de ano festivo, para comemorar o Natal e o Ano Novo, junto com as crianças que tanto merecem. Um beijo a todos e muito obrigada!